Bom dia, tarde e noite. Aqui nos acompanha no canal do tempo Peter Schauer, Ronaldo Coutinho. Se inscreva no canal, dê o like, a notificação, acompanhe os diversos vídeos. Aqui tem o de Peter de quarta, o de quinta-feira, o de 15 dias, junto com a Laninha. E hoje temos a previsão estendida e também acompanhe e valorize os nossos parceiros. Então vamos aqui. Hoje eu inverti, eu coloquei primeiro o mapa de 46 dias, para o pessoal primeiro levar um susto. Tu vê que todo o Chile fica abaixo do normal, a Patagônia de normal um pouco acima. E a principal área de produção da Argentina, indicando o que? Abaixo do normal. Todo esse forte da Argentina está indicando ficar abaixo do normal na chuva. Uruguai, toda a região sul do Brasil, Paraguai, Mato Grosso do Sul e São Paulo. É um vermelhão. Por que eu coloquei esse primeiro? Porque eu vou mostrar que apesar de indicar bem a baixa média, talvez não seja tão ruim. Vamos torcer. Porque assim do jeito que está, junto com o estresse hídrico que está o solo, com o déficit hídrico enorme que nós temos no solo, seria um problemão. Continua sendo um problemão. Mas talvez não seja tão grande quanto está se apresentando. Então nós vamos ter toda a safra da Argentina com chuva abaixo do padrão. O Rio Grande do Sul nem se fala, o Sul do Brasil como um todo. Centro Sul e Leste do Paraguai, Mato Grosso do Sul e São Paulo. Aí vem agora aquele período, o primeiro, agora de final de 17 de março, de fevereiro ao 20 de março. Então observem bem o mapa aqui, como é que ele está. Isso aqui continua com risco para os incêndios. Não que ele vai provocar incêndio, o incêndio que provoca é aquele bichinho de duas patas. Porque nós não temos incêndio natural ou a possibilidade é muito reduzida. Infelizmente é irresponsabilidade humana. Ou algum acidente, algum esquecimento, alguma distração, mas 90% é irresponsabilidade mesmo. Agora olhem aqui, os primeiros 30 dias. Tu viu que já mudou bastante, né? Tem chuvas acima da média entre a província de Mendonça, São Luís, La Pampa, para baixo, pegando a Patagônia. O Chile não tem jeito, é impressionante. Está difícil de a chuva normalizar no Chile por enquanto. Então, aqui no centro-sul da Argentina tem chuva acima do normal, nesses primeiros 30 dias. O norte da Argentina, chuva também até bem acima, alguns episódios, talvez algumas tormentas fortes nessa região aqui, e algumas nevadas mais fortes também nos Andes. E aqui no miolo da Argentina, na área de produção, preocupa essa parte aqui, o Uruguai, aqui a região de Entre Rios, aqui o centro-sul de Santa Fé, o leste de Córdoba, o centro-norte de Buenos Aires. Essa região aqui realmente não tem jeito. Está difícil de ter uma notícia boa. Então, a Argentina tem problema, vai ter problema de produtividade, não tem como. Dificilmente vai ser uma safra cheia. Pode ter problemas mais sérios ao longo dela. Quando às vezes vem chuva, ainda vem com granizo, que atrapalha. E algum risco de frio mais forte aqui, entre final de fevereiro e março, ou final de março, não dá para descartar. Mas se a gente vê na temperatura. Aqui no sul, tu vê que nesse mês de março, vai estar ruim? Vai, mas não tanto. E aqui vai ter um período de chuva agora, entre final de fevereiro e os primeiros dias de março, que pode pegar essa região aqui, trazendo alguns episódios de chuva, que não vão resolver, mas pode dar um alento. Pegando aqui o Paraguai, esse norte da Argentina, inclusive até com chuva mais excessiva nessa área. Alguma coisinha aqui, nessa área aqui, pode ser que a gente tenha uma semana ou duas, de repente, com uma situação um pouquinho melhor. Não é aquele desastre total, mas ajuda. Ela pode ser mal distribuída. É torcer para que não seja o quê? Na forma de temporais, de alguma coisa assim mais forte, alguma coisa nesse sentido. Então, um pouco de atenção. Então, alguma coisinha pode ficar boa nesse período aqui de final de fevereiro e março. É abaixo da média, é, mas não é tão ruim quanto está indicando 46 dias. E até algumas pontinhas aqui acima. O nosso litoral também termina, está terminando um dos verões bons em termos de tempo para o turista. Não dá para reclamar. Só a água fria que ficou nessa região aqui, uma boa parte do verão. E no terço final, ou seja, do dia 2, 3 de março até o dia 2, 3 de abril, nós temos o quê? Continua abaixo do normal na Argentina e aqui no sul dá uma pequena aliviada. Aqui no sul do continente não muda muito. O Chile continua ruim. O sul do Chile e a Argentina um pouquinho melhor. Terra do Fogo, as Malvinas. E quando vai chegando aqui, na parte da La Pampa, Buenos Aires, Córdoba, Santa Fé, Entre Rios, Corrientes, Uruguai, essa região aqui tu vê que tanto faz de começo, de final de fevereiro, março ou março, abril, a chuva é irregular. Tem alguns momentos em que a chuva vem trazendo alguma esperança de talvez não ter perda total. mas tem uma possibilidade grande de perdas do quê? De produtividade em toda a área de produção nobre da Argentina. Então isso é a preocupação. O Rio Grande do Sul tu vê que quando tu pega o período todo é bem abaixo da média, mas quando tu divide vai ter alguns intervalos, algumas frentes que vão passar com um pouco mais de atividade. Não é chuva para recuperar açude, recuperar sol, tudo, mas é só para não deixar piorar nesse sentido. Então nós vamos ter aqui no Rio Grande do Sul, aqui no Paraná, um pouquinho melhor aqui no litoral, talvez alguma baixa pressão, alguma circulação marítima possa trazer alguma situação assim nessa parte. E aqui no Paraguai uma pequena melhora em parte de março. Então durante o mês de março vamos ter uma outra folga nesse sentido. Por isso que eu coloquei primeiro o mapa de 46 dias depois, esse aqui. Para quem tem a safrinha do milho, um pequeno alento pode trazer nesse período, mas já está preocupando. Não pode falhar esse final de fevereiro, início de março, não pode falhar, que é um risco que corre. Falhou, essa região aqui vai ter um problema sério, porque o milho já está precisando de água, já nessa semana. Aqui no São Paulo também tu vê que dá uma pequena melhorada durante o mês de março. Então o sul do Brasil, ele melhora levemente no mês de março em termos de chuva, mas ainda continua abaixo da média. Esse próximo período ainda não é totalmente favorável, mas melhor do que nada. Não é o ideal, mas melhor do que nada. Algumas trovadas fortes devem acontecer, que é normal hoje mesmo nós tivemos, quer dizer, hoje não, ontem tivemos uma granizada forte em Europeia e em outros locais do Estado. Isso pode começar a ter também aqui com a entrada das primeiras frentes frias mais intensas, com ar frio. Ou alguma geada pode acontecer aqui no mês de março, talvez aqui no extremo sul do Santa Fé e Córdoba. É uma situação que preocupa um pouco na Argentina. Aqui o primeiro período, fica mais frio aqui na Patagônia, na parte oeste da Argentina, normal abaixo da média, o Chile mais ou menos também. E aqui continua ainda acima da média, no Paraguai, nordeste da Argentina e oeste da região sul. Isso não quer dizer que não vai ter frio aqui e que não vai ter calor aqui. Vai, vai ter calor aqui e vai ter frio aqui. O fato de estar aqui preocupa essa região aqui, essa área da Argentina aqui, aqui preocupa que pode ter alguma geada louca no final de fevereiro ou durante o mês de março, que possa trazer algum prejuízo para as lavouras de verão e alguma coisa de fruticultura, que mais é lavouras de verão mesmo. E mais tarde, mais ao norte. Então, no Uruguai também, aqui alguma coisinha de arroz tardio, inclusive nessa semana, agora vamos ter frio. Amanhã pode ter geada. Amanhã não, sexta-feira pode ter tido alguma geada fraca aqui na região da Serra, em alguns locais, temos que confirmar depois. No sábado também pode ter alguma geada aqui. Então, já estamos tendo quedas de temperatura, antecipando mais o frio, como é característico. Esse ano, o verão é mais curto. Ele começou mais tarde, está terminando mais cedo, mas teve um período muito quente. A parte oeste da região sul, o verão foi quente. A parte leste, o verão foi brando. Então, metade de Santa Catarina para cá, essa parte do Rio Grande do Sul, essa parte do Paraná e o sudeste, o verão no geral foi brando. Mas nós tivemos aquele calor forte ali em janeiro. Fevereiro não deu nenhum calor excessivo, nada assim fora do normal aqui. No litoral, ele está mais quente aqui, mas as noites já têm sido mais agradáveis também. Então, a transição, aquele processo de transição de verão, outono, já está começando a dar os primeiros sinais aqui no sul do Brasil, mais cedo do que o normal. As trovadas de verão estão diminuindo, não só pela falta de chuva, mas também, gradativamente, o avanço do sol para o norte. Tudo isso vai alterando. Poderemos ter alguns episódios de baixa pressão, mais fortes aqui, que vêm atrapalhar o pessoal da pesca, alguma ressaca no litoral do sudeste e sul do Uruguai. E aqui, esse calorzinho persiste ainda, talvez um período quente agora em fevereiro, que já está tendo, e menor chance, alguma coisinha em março. Quando a gente pega o segundo período, aqui, nós temos o quê? Também a mesma coisa. Continua frio aqui na... deixa eu só ver aqui. Esse aqui é o de mês de... é o mês de março e o comecinho de abril. Continua abaixo do normal na Patagônia e sul do Chile. Aqui, normal, um pouquinho abaixo, reduz o calor durante o mês de março, ficando levemente acima da média aqui, na maior parte da região na média. Vocês veem que reduz aqui, ó, o calor, a temperatura positiva no mês de março. Boa parte daquele negativo é agora de fevereiro. Então, começa também a diminuir a temperatura. Algumas ondas de frio, massas de ar frio, podem chegar nessa região. Final de março, início de abril, já começa a ter risco de geada nessa área aqui, de maneira pontual, na região sul do sul do Paraná até o Rio Grande do Sul, nas áreas altas, já começa a ter risco de geada com potencial de danos em abril. Então, quem plantou feijão embaixada, soja embaixada, milho forragem embaixada, já pode ter algum problema entre meados de abril para frente. Então, é um risco grande. Mas março vai ter já uma temperatura mais amena. Algumas entradas de frio já podem chamar atenção no começo, meio ou final do mês. Principalmente uma no começo, final de fevereiro, começo de março, e uma outra mais no final de março. E aqui o período completo, 46 dias. Você vê que o oeste da Argentina e a Patagônia, chilena e argentina abaixo do normal, o frio chega bem mais cedo aqui. Aqui começa a ficar mais dentro do normal. Há risco de geada nessa região aqui, em algumas áreas de lavoura, entre o final de fevereiro ou março, que possa trazer prejuízo. E aqui, mais no final de março, abril, começa a ter algum risco também, pegando aqui a região sul do Brasil. O pessoal da fruticultura também tem que ficar atento, tentar fazer com que o pêssego, a fruta de caroço, retenha o mais possível a folha. Pode ajudar na coloração, na boa visualização ali da variedade Fuji, entre Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, alguma coisinha no Paraná. Para a parte do comércio, já começar a ter mais criatividade nas vitrines, principalmente nas áreas altas aqui do Rio Grande, Santa Catarina, centro, Planalto Norte, região do Curitiba, até mesmo aqui no Sudeste, começar a ser criativo, para começar a atrair o cliente mais cedo. Porque esse ano o frio chegando mais cedo, vai começar a melhorar as vendas nesse sentido. Então, alguns dias de frio nós já vamos ter, nesse período de 46 dias, um pouco mais forte que o habitual. E aqui ainda tem algum período de calor que pode concentrar mais em fevereiro. Então, de maneira geral, o verão começou tarde, vai terminar cedo, a chuva continuou irregular, já poderemos ter algum episódio de risco danoso de geada na parte sul de produção da Argentina, alguma coisa no Uruguai. E entre final de março e abril, começa nas áreas altas do sul e de meados de abril para frente, ela vai aos poucos se espalhando. Então, a alternância entre dias de calor forte e dias de frio forte começam a aparecer agora entre março e abril para frente. Gradativamente, o ar frio começa a entrar com mais facilidade. E o ar quente, aos poucos, vai indo embora. E a chuva irregular, só que na média geral, abaixo do normal na região sul. É torcer para que a gente não fique tantos dias seguidos sem chuva. O solo é que está zerado de água nele. Então, vai ter problema, para quem já plantou milho e safrinha, vai ter problema de um bom desenvolvimento nessa fase inicial. E aí, mais lá na frente, tem que torcer mais ainda para que a geada atrase o máximo que for possível. Então, não deixe de se inscrever, acionar a notificação, dos nossos parceiros e os diversos vídeos aqui. A Laninha, a gente sempre atualiza três vezes por semana. Por enquanto, sem muita novidade. É só ver bem com cuidado o vídeo. Voltamos no sábado com a previsão de 15 dias. Da Climaterra, o nosso Vánssee, é só ver igual nadimado, que de Imposión, de 15 direita, em um coa do vídeo. Até a próxima. Eu estou spotindo com a palavra